Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje estamos na Indian Motorcycle Lisboa. Eu sei que está em contraluz, mas fica aqui o convite para entrarem comigo. E como dá para ver pela imagem, apetece levar tudo. Levava as motas, levava as t-shirts, levava as bolsões, levava os capacetes, tudo. Mas como já viram no título, hoje, na rubrica do Tudo o que Precisas de Saber, vamos mergulhar na Indian Scout. E hoje, para nos guiar, temos o Paulo Carvalho. Paulo, muito obrigado. Obrigado a eu pela tua visita e bem-vindo à Indian de Lisboa. Obrigado. Olá pessoal, bem-vindos ao espaço Indian Spirit Motorcycles de Lisboa. Hoje apresento-vos aqui o nosso modelo mais icónico, a Indian Scout Bobber, de 1133 cc com 100 cc de potência. Com um binário de 97 Nm às 5700 rotações. Na suspensão à frente temos uma ferguilha telescópica de 120 mm. A suspensão traseira está equipada com dois amortecedores de 72 mm. Na travagem à frente temos um single disc de 298 mm. Na roda traseira também temos um single disc de 298 mm. O pneu da frente é um 130-90-16. O pneu traseiro é um 150-80-16. A ignição está colocada aqui do lado esquerdo. Para ligar, carregamos no botão do start e o som é este. Para desligar, basta carregar no botão do corte-corrente. Para trancar a direção temos um canhão lateral. Introduzemos a mesma chave e trancou. Para abrir o depósito, utilizamos a mesma chave através desta ranhura. Para fechar, basta pressionar o doente de tampão e fecha. O depósito tem uma capacidade de 12,5 litros e o consumo é na ordem dos 5,5 litros. Para verificar a nível do óleo, temos aqui a vareta. Basta desaterrachar e temos aqui as medidas. Aqui do lado direito temos a tomada do USB. No guiador temos os comandos piscas, direita, piscas esquerdo, os 4 piscas, a buzina, máximos, corte-corrente e starter. Do lado esquerdo também temos este comando para o computador de bordo. No display tens a indicação da velocidade e todas as outras indicações necessárias à condução da moto. Desde os piscas, portanto, há a indicação do neutro, que é uma metragem tanto digital como analógica. Há as horas, há o trip 1, o de contrarotações e a carga da bateria. Como já perceberam, temos duas saídas de escape numa pareta de cilindro. A distância do banco ao solo, estamos a falar em 146 milímetros. O peso em ordem de marchas são 256 milímetros. As revisões são feitas de 8 a 8 milímetros ou anualmente e têm uma garantia de 3 anos. Qualquer dúvida, antes ou depois de adquirires a moto, estamos cá para te ajudar. E pronto companheiro, foi o primeiro espaço Indian Motorcycle Lisboa. Não te esqueças de ser feliz. Porque isto é do caracho.